Olá para você que está chegando até esse vídeo, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu começo falando aqui para vocês que eu vou estar instalando um novo sistema de energia solar aqui na minha casa e agora é um sistema de energia solar on-grid. Então pessoal, esses dias eu recebi essa encomenda aqui da empresa Roy Males, certo? Que são dois equipamentos top que vão fazer parte aqui desse meu projeto. Eu vou estar abrindo essa caixa aqui e mostrando para vocês aí esses dois equipamentos. Vou estar falando aqui um pouco a respeito deles, passando aí informações bem legais que serão bem importantes para você que está buscando aí, está querendo também instalar um sistema de energia solar on-grid na sua residência. E também no final desse vídeo eu vou estar falando aqui para vocês em detalhes como é que eu pretendo estar montando esse sistema aqui na minha casa. Então eu vou estar mostrando aqui em primeira mão para vocês, vou estar abrindo essa caixa agora. Então eu vou estar abrindo primeiro aqui pessoal, essa caixa grande, para a gente ver aqui o que é que vem nela. Acerta um folheto aqui, olha. É um microinvessor pessoal aqui da Roy Males, modelo HMS 1800 4T. Esse microinvessor, ele é novo, é um lançamento, ele foi lançado aqui no mês de outubro do ano passado, na Intersolar de São Paulo. É um microinvessor de 1800 Watt, ele possui aqui 4 MPPTs individuais. Então você pode estar instalando aqui 4 painéis de 360 até 600 Watt. Vem aqui também o encaixe para o cabo tronco, que é esse cabo aqui pessoal, que eu vou mostrar aqui em detalhes para vocês aqui como é que a gente pode fazer essas ligações. Vou estar passando agora para vocês aqui algumas informações a respeito dele, mostrando aqui mais de perto. Passando aqui novamente pessoal, pela referência dele, o modelo dele é o HMS-1800 4T da Roy Males. A tensão máxima de entrada dele aqui DC, 65 V. A faixa de trabalho aqui da MPPT vai de 16 até 60 V DC. A tensão de partida desse microinvessor é 22 V. A corrente máxima por MPPT vai para 13,3 A, então são 4 MPPTs que suportam essa corrente. A corrente máxima, que é a corrente de curto-circuito, é 25 A. A potência máxima dele aqui mais uma vez, 1.800 VA. A corrente máxima de saída, 8,18 A. O fator de potência dele, 0,99. A tensão nominal de saída vai de 220 até 240 V em corrente alternada. A frequência nominal dele vai de 50 a 60 Hz. A eficiência máxima de conversão dele pode chegar aqui até os 96,5%. A proteção da estrutura dele é IP67, então ele pode trabalhar exposto ao tempo tanto ao sol quanto à chuva. Esse microinvessor aí durante sua fabricação é colocado uma resina aqui internamente. Essa resina é chamada de pote. Essa resina tanto é para tornar ele impermeável, quanto também ajuda aí na dissipação de calor. Então esse microinvessor aqui, pessoal, ele pode trabalhar até submerso à água que ele vai funcionar aí corretamente. O grau de proteção para a sobretensão aqui nesse microinvessor para os painéis é categoria 2 e para a saída C, categoria 3. A classe de proteção desse microinvessor é 1. O grau de poluição, PD3. E a temperatura de trabalho dele vai de menos 40 até 65 graus. Vou continuar mostrando aqui as outras partes agora desse microinvessor. Uma questão que eu esqueci de falar para vocês aqui é que ele tem a antena aqui de comunicação com a DTU que eu vou estar mostrando aqui para vocês já já. Ele vem com esse cabo aqui, a saída dele AC. Vou mostrar para vocês também aqui os acessórios que vieram juntamente. Esse daqui é uma chavinha de desconexão, se eu não me engano. Essa também é outra chave aqui de desconexão. Essa outra aqui que eu não sei para que é que é ainda, mas vamos ver. Mais uma chave aqui de desconexão. E aqui uma tampinha final. Então vou deixar elas aqui. Também pessoal, vem esse cabo aqui, que é o cabo tronco, certo? E o conector dele. Caso esse cabo aqui não dê para chegar lá na string box, você pode também aumentar esse cabo. Essa ferramenta aqui é para a desconexão aqui dessa parte. Desconectou aqui do cabo tronco. Então a gente conecta aqui na parte de trás. Faz pressão. E solta aqui a parte onde estão as ligações. Então tirando ele aqui, você coloca ela de volta. Certo? Encaixou. Vedou novamente. E aqui é onde vai ser conectado esse cabo AC aqui, da saída do microinvessor. Certo? Então aqui segue para a string box. E desse lado aqui você poderia ligar até quatro microinvessores desse, certo? Então você sairia, faria outro cabo tronco aqui nessa parte. Sairia para um segundo microinvessor. Do segundo microinvessor para o terceiro e do terceiro para o quarto. E lá no final, no último conector aqui do cabo tronco, você iria colocar aqui essa tampinha final. Certo? Então você poderia colocar ela aqui. Para também vedar a passagem aqui. No meu caso aqui, como eu vou utilizar apenas esse, então aqui eu já vou deixar essa tampinha aqui nessa parte. Se esse cabo aqui ele não der, como eu falei para vocês, para chegar lá na string box, eu vou aumentar ele. Agora, pessoal, eu vou estar abrindo aqui a outra caixa que veio junto aqui. Certo? Essa caixinha aqui, ó. Ela já vem aqui como referência aqui, ó. DTU-PRO-S. Então vem o folhetozinho aqui, o manual. Então, pessoal, aqui, ó. A DTU-PRO-S, certo? É utilizado aqui para a gente fazer a comunicação e a configuração aí com o microinvessor. Ele tem aqui, ó, duas antenas. Uma antena dessa aqui é para comunicação com o microinvessor. Que é essa antena aqui, ó, que ela funciona aí em 1 GHz, certo? E essa outra antena que tem nele aqui é para comunicação aí com a rede Wi-Fi. Mas caso você não queira utilizar aqui por essa antena pela rede Wi-Fi, ele também tem conexão aqui, ó, via cabo Ethernet. Com essa DTU-PRO-S, você vai poder fazer o monitoramento aqui de cada um dos módulos que estará instalado aqui nesse microinvessor. Tanto pode ser aqui apenas de um microinvessor desse, né? Um pequeno sistema de energia solar, um grid. Tanto também pode ser aí de grandes usinas. Você vai ter o monitoramento ali de módulo a módulo. Então, show de bola. Essa DTU-PRO também, pessoal, ela tem conexão aqui, ó, para um cartão microSD, certo? Para que aumente a capacidade aqui de armazenamento dele. Vem junto aqui, pessoal, o carregador para ela, certo? E também vem aqui esse suporte para você instalar ele aí na parede. Pronto, pessoal, apresentado aí esses dois equipamentos que farão parte aqui do meu projeto de energia solar on grid. Então, agora eu vou falar para vocês aqui como é que eu pretendo estar instalando esse sistema aqui na minha casa. Primeiro, né? Temos que falar aqui a respeito dos módulos. Sabemos que esse microinvessor aqui, ele suporta até quatro painéis de 600 watts. A capacidade de entrega dele é 1.800 watts, mas ele pode trabalhar com esse pouquinho a mais aí de potência nos painéis. Eu pretendo adquirir três painéis. Três painéis de 540 watts aí, pelo menos. Então, eu vou estar deixando aqui o MPPT dele de reserva, o DPS e o disjuntor da Stringbox eu já tenho, certo? Cabos, vamos ver se vai precisar aqui, dependendo do local que eu for instalar. Se for precisar aumentar aqui, eu vou ter que comprar cabos. Aí você me pergunta, e o projeto? Para quem já assiste meus vídeos aqui há bastante tempo, sabe que eu sou técnico, formado aí na área de eletrotécnica, formado aqui pelo Instituto Federal aqui de Pernambuco. Então, sempre tive o CRE ativo. Hoje em dia não é mais o CRE, é o CFT. Então, eu vou estar tentando aqui, junto à concessionária, fazer o projeto e eu mesmo tentar assinar esse projeto. Vou estar contando com a ajuda aí de amigos. Tem um amigo Lucas que vai me ajudar, certo? Ele já trabalhou muito aí como instalador de sistemas on-grid. Atualmente ele trabalha comigo na indústria. E também tem uma amiga que é engenheira, que também já sabe todos esses trâmites aí e vai estar nos ajudando. Então, pessoal, montagem, todas as ligações, projeto, tudo eu mesmo pretendo fazer. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para mais informações, eu vou estar deixando o endereço do site da Roy Males na descrição desse vídeo. Também vou estar deixando aí o endereço do site da Genix, que é representante oficial da Roy Males aqui no Brasil. Eles têm todo o suporte aí para lhe fornecer. Caso você queira deixar alguma pergunta também, deixa aqui nos comentários. Sugestões também, vou estar lendo aí todos esses comentários. Meu, muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que você continue aqui assistindo para ver eu desenvolver aí desse projeto de energia solar on-grid e também para aprender aí um pouco mais sobre energia solar off-grid. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e aguardo todos vocês aqui nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e aguardo todos vocês. Fiquem com Deus e aguardo todos vocês.